Olá, bem-vindos a mais um programa do nosso ADEC TV. Hoje nós estamos muito empolgados porque teremos aqui no nosso programa um momento de muita brincadeira que você não pode perder. Então fica ligado, escolhe seu time. Se você é menino, você está muito bem representado por Daniel, Felipe e Matheus. Se você é menina, temos a Nayara, a Ellen e a Luana. E nós vamos fazer perguntas bíblicas. Então vamos ver como que está o conhecimento dos nossos amigos. Para quem errar, tem que ter alguma prenda, vocês não acham? Então vocês podem fazer as suas apostas, se você conhece algum deles, vamos ver como é que eles estão. Então a gente vai começar aqui com a Nayara e com o Daniel e nós vamos para a primeira pergunta. Nós vamos fazer assim, como é a dupla, nós vamos tirar agora empopar para ver quem vai responder primeiro. Aí quem responder, se acertar, está livre. O outro tem a prenda se errar. Então vamos lá, empopar, Daniel e Nayara. Um, dois, três e... já! Seis. Então nós vamos começar com a Nayara. O que não é pedra, mas pode fazer tropeçar. Não é espada, mas pode ferir. Tchan, 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 tchan. Vamos, Nayara. O pessoal está contando o tempo ali para a gente. Vamos ver. O que não é pedra, mas pode fazer tropeçar. Não é espada, mas pode ferir. Não sabe? Não sei. Algum chute? Não? Não. Então a gente vai trazer agora. Como ela não respondeu, nós temos algo preparado para ela experimentar como prenda. Pessoal, está uma delícia. Pessoal, o que não é pedra, mas pode fazer tropeçar. Não é espada, mas pode ferir. É a língua. Vamos para os próximos. Ellen e Felipe. Tá? Entra, vai. Dois, três e... Quatro. Vamos então para perguntar o Felipe. Qual evangelho não foi escrito por um discípulo? Lucas. Olha, acertou! Lucas, como ele acertou, gente. A Ellen, que vai experimentar o que nós preparamos para ela. Ana Lídia. No? No. Vai tomando enquanto a Luana e o Matheus vai chegar. Então vamos lá. Um, dois, três e... Já! Impa. Luana. Eu era governador, reconstruí os muros de Jerusalém em tempo recorde, combatia as injustiças e levei o povo ao caminho do Senhor. Quem sou eu? Eu era governador, reconstruí os muros de Jerusalém em tempo recorde, combatia as injustiças e levei o povo ao caminho do Senhor. Vamos, Luana. Não? Então vamos chamar a Ana Lídia. A Ana Lídia sempre está aqui, trazendo algo, preparado com muito capricho para vocês. A resposta é Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém em tempo recorde, Neemias. A frase, não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus, está na Bíblia? Sim ou não, Daniel? Não! Daniel acertou! Não está na Bíblia. Muita gente fala, né? Ana Lídia. Olha que coisa bonita! Agora nós vamos para a próxima dupla, Felipe e Ellen. Vamos com a Ellen Milagres. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Tchau, 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 tchau. Vai, Ellen. James? Não! Muito sério! Jó, gente! Jó é o livro mais antigo da Bíblia e por isso nós vamos chamar Ana Lídia. Olha, gente, fruta. Agora a gente está com frutas. Vai, bem saudável. Delícia a fruta. Com certeza. Ah, não! Vamos lá, Luana e Matheus. A pergunta agora é para o Matheus. Quem cantou para que se cumprisse uma profecia? Vamos lá. Não sei. Não sabe? Nós vamos chamar Ana Lídia. Alguém sabe? Felipe sabe. O galo. O galo, isso mesmo. Foi o galo, gente. O Matheus. Matheus. Vai, Matheus. Nayara e Daniel. Vamos lá, Nayara. Quem foi o discípulo que só acreditou vendo? Tomei. Isso mesmo! Tomé! As meninas acertaram. Tchau, 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 tchau. Felipe e Ellen. A frase, diga-me com quem andas e te direi quem és, está na Bíblia? Não. Está na Bíblia, Ellen? A pergunta é dele, mas ele acertou. Não está na Bíblia. Vai. Eu estou aqui com você. Última pergunta com o Matheus e Luana. E nós vamos fazer a pergunta para a Luana. Quem não tem filho, mas é pai da mentira? Diabo. Diabo. Vai, Matheus. Muito bom. Muito bom. Pessoal, gostaram da nossa brincadeira? Estava uma delícia, não estava? Muito bom. Olha, gente, o Felipe não comeu nada. Parabéns. Os meninos ganharam, né? Então, parabéns, meninos. Meninas, na próxima, eu acredito em vocês, tá? Na próxima a gente vai voltar com tudo. E, pessoal, é isso. Fiquem ligados. Fiquem ligados nos nossos próximos programas, porque tem muita coisa legal vindo aí. Valeu! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Gente, hoje nós estamos aqui com o meu amigo e pastor, pastor Gilberto Luiz. Pastor, estou muito feliz de estar aqui com você, viu? Prazer, meu Arthur. Vamos lá. Vamos lá, então. Pastor, o senhor é um jovem pastor ou jovem para um pastor? Rapaz, eu acho que as duas coisas no meu caso, viu? É. A idade ajuda a cor também, né? E também um jovem pastor, né? Ou seja, vamos falar assim, estive como auxiliar um bom tempo, né? Sim. Mas agora com a responsabilidade um pouco maior, né? Estar na frente da igreja. Então as duas coisas se aplicam a mim. É realmente um desafio, não é? Grande, tá? Um desafio enorme, enorme, enorme. Mais prazeroso, tá? Sim, com certeza. A maioria das pessoas estão acostumadas com pastores com mais idade, ou até mesmo aqueles pastores mais velhinhos e etc. O senhor percebeu alguma resistência justamente por isso, por esse quesito, pelas pessoas estarem mais acostumadas com outro tipo de pastor? Uma cultura nossa, quando eu falo nossa, eu tô falando a cultura assembleiana, né? É ter pastores mais idosos, né? Pastores mais, vamos falar assim, de uma idade um pouco maior que a minha. Mas de um tempo pra cá, tá tendo muitos pastores mais novos. Eu posso até citar alguns deles, né? Como o pastor Edson, por exemplo, o pastor Diel, o pastor Ziel, o pastor Adriano, que foram meus pastores como pastor Adriano. São pastores novos e de uma experiência muito boa e excelentes pastores. Excelentes pastores. Então, assim, eu acho que essa concepção dessa questão idade, desse quesito idade, isso tem mudado de uns anos pra cá com relação ao esquisito pastor na Assembleia de Deus. Em outras igrejas isso é mais natural, é normal, né? Mas, vamos dizer assim, é mais bem aceito, né? E, graças a Deus, eu não vi, assim, resistência, em massa, falar assim, Puxa vida, o pastor é mais novo, nós não vamos aceitar ele. Pelo contrário, tive uma aceitação muito boa e louva a Deus pela vida da igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Pastor, o senhor é formado em administração de empresas. Sim. Bacana. E isso te ajudou a pastorear, né? Logicamente. Muito. Tive a oportunidade, agradeço muito a Deus por ter me dado esse tempo, pra essa oportunidade, esse privilégio de me graduar. E, logo em seguida, eu pude também me pós-graduar, especializei em uma área. E eu sempre falei isso, quando eu tava ainda na faculdade, que a graduação ia servir de bênção pra igreja, tá? E hoje, um dos principais patéis do administrador é saber gerir pessoas. O que um pastor faz? Sabe gerir pessoas, gerir conflitos, né? E é o exemplo maior que nós temos na Bíblia também. É o exemplo de Cristo, é o exemplo de Jesus. Jesus pegou 12 discípulos, 12 pessoas de diferentes tipos, de diferentes culturas, e fez dele 12 discípulos, que nós vemos aí a base no Novo Testamento todinho, né? Então, a função do pastor é trabalhar pessoas, é cuidar de pessoas. E a administração me ajudou muito e me ajuda até hoje nisso aí, tá? Excelente. A administração mesmo afirma, diz que o recurso mais importante dentro de uma empresa é o recurso humano. Isso é excelente, é bacana demais. Verdade. O capital humano, vamos dizer assim, é o principal capital de uma empresa. Sem o capital humano, a empresa não vai a lugar nenhum. Da mesma forma, a igreja, né? O que seria da igreja se não tivesse nós, né? Se não tivesse pessoas na igreja? Não teria igreja, né? Então, não é o que nós estamos colocando no ser humano um papel fundamental, não é isso não. Eu estou simplesmente destacando a importância do ser humano estar inserido no processo igreja. Então, isso aí é uma coisa indiscutível. Sim, glória a Deus por Jesus Cristo, né? Que quis morrer por nós e por nos dar essa oportunidade de ser vivo. Verdade, verdade. Pastor, o senhor é um camarada mais tranquilo, mais enérgico, nervoso. Porque gravar com um camarada nervoso no trânsito não dá muito certo não, viu? Não, não, né? Fala a verdade. E estressar todo mundo, né? Chuvindo ainda, né? Mas interessante, Arthur, a administração ensina três princípios de liderança. Existem três princípios básicos da liderança. Três tipos de líder, né? O autoritário, o democrático e o liberal. E um dia um professor fez uma pergunta dessa na classe. Perguntou qual o perfil que vocês acham mais certo. E cada um fala uma coisa, fala outra. Mas nós chegamos a uma conclusão que todo líder precisa ter esses três perfis. Um precisa destacar mais. E a gente até fala como administrador e agora como pastor também, que a liderança é muito situação, é muito momento. Tem hora que você tem que ser explosivo, tem hora que você tem que ser mais calmo, tem hora que você tem que ser liberal. Você é de acordo com o momento, não é que você está sendo meio termo, não. Mas isso é cheio de pessoas. Precisa agir dessa forma. Isso aí é muito legal também no pastorear. Bacana demais. É como diz o Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Bem assim. Existem ocasiões em que realmente é necessário uma postura mais firme, né, pastor? E outros é necessário agir de forma mais mansa e branda? Vou dar um exemplo de Bíblia. Eu sempre gosto de falar e dar exemplo de Bíblia, tá? Eu gosto de falar de experiência pessoal, gosto. Mas o maior exemplo é Bíblia. Vamos falar da Bíblia. Uma vez juntou uma turma de pessoas lá e queria pedrejar uma mulher que foi pego no lado de adultério. Jesus poderia muito bem falar com isso para pedrejar, não poderia? Mas ele preferiu exercer o perdão. Então naquela hora ele foi um líder de misericórdia. Ele agiu com muita misericórdia. Não que ele não agisse assim em outras épocas, não. Mas naquela hora ali ele agiu com misericórdia. Mas teve uma determinada situação também que tinha uns cambices na porta do templo. Jesus chegou lá, fez o chicote, chegou quebrando tudo. Então naquela hora ele precisou de agir com autoridade. É verdade. Então são situações diferentes. São situações, né? A liderança é muito momento. Sim. Pastor, o senhor acredita que as pessoas, os jovens principalmente, entendem plenamente a relação pastor e ovelha? Ou a visão de que o pastor é aquele camarada pronto para te repreender que só vai aparecer quando precisar apontar um erro? Ainda impera, na maioria dos casos. É uma pergunta bem difícil, viu? Porque assim, infelizmente ainda tem muitos pastores dessa forma, né? Que agem de forma áspera, que agem na ignorância, vamos falar assim, né? E que ao invés de aproximar as pessoas, acabam distanciando. Eu tenho ensinado a igreja, eu tenho ensinado na minha casa que a gente precisa sim corrigir. Mas corrigir com amor, corrigir na hora certa, com palavra certa, corrigir com muita temperança. Mas não deixar de se posicionar frente a uma necessidade de correção. Mas eu ainda prego, eu ainda ensino que o pastor precisa ter essa relação de pastor-ovelha. E para quem não sabe, um dos instrumentos da ferramenta do pastor é o cajado. E o cajado tem uma curva na ponta dele. Exatamente, tem ovelha que precisa ser agarrada pelo pescoço e ser trazida de volta ao redil. Isso é uma ação pastoral. Então, faz parte do trabalho do pastor corrigir quando precisar de corrigir, né? E isso aí é coisa muito normal, muito natural nessa relação de ovelha-pastor ou vice-versa. Bacana demais. O senhor acredita que ainda exista certa solidão para o pastor? Porque, por exemplo, o pastor cuida das ovelhas, mas quem cuida do pastor? Boa. É, Arthur, nós estamos vivendo uma época agora, quem está vendo os noticiários, quem está sempre lendo, está havendo um índice muito alto de suicídio no meio pastoral. E nós não estamos aqui fazendo uma apologia ao suicídio, falando de A ou B. Tem uma causa, tem uma causa. Isso aí é a famosa lei de efeito e causa. E vice-versa também. Mas, existe sim, se a gente não vigiar, se nós pastores não vigiarmos, pode sim entrar na solidão. Só que eu sempre falo isso, eu sempre defendo isso também, e sempre argumento dessa forma, que, no meu caso, por exemplo, hoje eu estou como pastor no tempo central, mas eu tenho um pastor que me pastoreia. O pastor Eliseu, por exemplo, é o meu pastor-presidente, é o nosso pastor-presidente. Então, eu estou sobre o pastoreio do pastor Eliseu. Então, assim, quando eu tenho dificuldade, ou quando eu sinto só alguma coisa desse nível aí, eu preciso ir lá e pedir uma ajuda, clamar por ajuda, por misericórdia. Mas, um negócio muito interessante é que o pastor Eliseu também, ele tem uma hierarquia. Ele está ligado à convenção mineira, a convenção mineira também tem uma hierarquia que está ligada à convenção nacional. Então, acaba um pastoreando o outro, um ajudando o outro. Então, essa questão de solidão, isso é muito, vamos falar assim, em alguns pontos relativos, que precisa ser revista essa situação. Sim. A gente precisa chamar a responsabilidade para a gente e ver o ponto que a gente está errando. Espera aí, por que eu estou me sentindo só? Será que nem eu que estou excluindo pessoas? Será que nem eu que estou distanciando de pessoas? E a família, onde fica nessa aí? Pois é. Então, é necessário que o pastor faça uma reflexão sobre isso também. Pastor, excelente isso que o senhor falou, e é importante entender isso. Eu sou liderado pelo senhor, sou pastoreado pelo senhor. O senhor é liderado e é pastoreado também pelo nosso pastor presidente, que também é liderado e é pastoreado. Isso é um alívio para todo mundo, para todos nós. É importante ser liderado e pastoreado. Há uma segurança nisso. Fala a verdade. Claro, claro. E a Bíblia também nos dá exemplo disso, né? Por exemplo, você tem Timóteo, que é um jovem pastor, que era tutor, ele era tutoriado por Paulo. Sim. Olha para você ver, Paulo era um mentor de Timóteo, um jovem pastor, um moço ainda, pastor na igreja de Éfeso, um baita de um pastor. E era, tinha o trabalho de mentoria. Paulo era um mentor de Timóteo. Então, você vê a necessidade de a gente ter uma pessoa na cadeia hierárquica que nos ajude, que nos auxilie nisso aí. Isso é muito bom. Isso é Bíblia. Sim, muito bom. Pastor, eu também sei que o senhor gosta de praticar um exercício físico, que o senhor gosta de dar uma corridinha. E isso também é importante para manter a cabeça no lugar, dar aquela relaxada. Pois é, rapaz. Eu fico bobo que vocês descobrem o negócio. Não ia ficar de fora, não. Pois é, vocês descobrem por causa dos negócios aí, rapaz. Um pastor jovem, fala a verdade. Usa calça jeans, tênis esportivo. Depois o senhor vai me pagar uma coca por essa. Com certeza, né? Eu tenho que arrumar um jeito de pintar os cabelos brancos aqui, né? Aí fica bacana. Um bom jeito, né? Mas, Arthur, o exercício físico é importante também na vida. Não é só do pastor, mas de qualquer pessoa. Hoje nós estamos vivendo assim uma era de conscientização na questão da alimentação, para ter uma alimentação saudável. E ao longo dos anos as pessoas muitas vezes não observam isso. O consumo demasiado de açúcar, ou de refrigerante, né? Ou de outros alimentos aí, como o excesso de massa, excesso de gordura. Então, isso tudo vai acarretando. E tem um texto na Bíblia que eu gosto muito dele, quando a gente fala disso, né? É que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é tempo do Espírito Santo. Agora, a responsabilidade de cuidar dele é minha. Eu preciso cuidar do meu corpo. Assim como você precisa cuidar do seu, quem está em casa precisa cuidar. Cada um cuida de si, né? Então, eu gosto sim de praticar um esporte, né? Ultimamente eu não ando tendo muito tempo, mas é o esporte que eu mais gosto. É dar uma corridinha aí ao ar livre, isso é muito bom. Correr aí uns 10km aí, dá para manter o corpo em forma, né? E isso ajuda muito na questão, quando a gente está meditando na palavra, você está com a mente, você dá uma oxigenada na mente, isso é muito bom. Isso faz parte, precisa fazer parte do cotidiano, da vida de cada um aí, que está sobre a face da terra. Isso é muito bom. Sim, é importante criar hábitos saudáveis. E isso nos faz servir melhor a Deus, né? Com certeza. Então, quando a gente olha para a cultura oriental, você pega, por exemplo, vamos falar aí dos japoneses, os chineses, eles têm um hábito alimentar saudável, né? Isso é muito bom. Evita o açúcar, geralmente come muitos tipos de verdura, carne, eles são assim muito regrados com relação a isso aí. E você vê que você pega um japonês, um chinês aí com 70, 80 anos, você não fala que tem uma idade dessa exatamente porque cuidou a vida inteira da alimentação saudável, da prática de exercício e por aí vai. Pastor, nosso tempo está acabando, mas eu ainda quero fazer uma observação, viu? Ah, vamos lá. Olha só, toda vez que o pastor Eliseu, o nosso pastor presidente, pega o microfone e ao final da mensagem ele deixa aquela fala romântica para a irmã Suzana, o senhor pega a rabeira e deixa alguma mensagem para a irmã Maria Alves. Mas dessa vez vai ser diferente. O senhor agora, sem o pastor Eliseu falar nada antes, vai deixar uma mensagem aí para a irmã Maria Alves. Rapaz, eu queria saber quem escreveu isso, quem te falou isso. Não, eu vou aliviar o pessoal da comunicação que isso não estava na pauta. Ah, tá bom, tá bom. Eu acho muito interessante isso, o pastor Eliseu sempre fala isso e é uma observação que a gente sempre aprende, né? E eu vou de garupa, eu vou mesmo, e isso é muito gostoso. Eu até pego no pé dele com relação a isso aí. Mas Arthur, eu sou casado há 19 anos, graças a Deus tenho duas filhas, amo demais, Rebeca, Radassi, e eu, minha esposa, a gente tem um relacionamento muito bom. E eu sempre falo isso com ela. O segredo do nosso sucesso ministerial não é só meu, eu compartilho isso com ela, tá? Então eu vou terminar falando uma frase da Michelle Obama, não sei se foi ela que escreveu, mas eu vi uma citação retribuindo isso a ela, que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Então assim, a esposa sabe o tanto que eu a amo e sabe que a cumplicidade entre nós é muito grande e é isso aí. Pastor, muito bom. Excelente estar aqui com o senhor, viu? Tô muito feliz de terminar esse papo bacana. E é isso aí, até a próxima. Beleza, gente, um abraço. Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Olá pessoal de casa É muito bom ter você aqui com a gente E hoje nós estamos tendo a alegria de receber a Dâmaris Que é aqui da nossa igreja, da Assembleia de Deus, aqui de Caratinga E também o Daniel que tá acompanhando ela, né? Sejam muito bem-vindos E a gente vai aproveitar pra conversar um pouquinho com a Dâmaris Nessa jovem que é uma benção Sem querer contar a minha idade Mas eu conheço ela desde pequenininha Então quero conversar um pouquinho com você, Dâmaris Como eu falei, realmente eu lembro você, assim, bem pequenininha na igreja Já cantando E eu queria saber como é que foi, né? Desde pequena tá ali na casa do Senhor Mas quando foi que você sentiu um despertamento de Deus Pra que realmente, né? Você não só cantava, mas que realmente serve um chamado do Senhor na sua vida Bom, no dia da apresentação Que o meu avô, meu bisavô Viriato Ele me apresentou na igreja E ele disse que eu seria uma louvorzista na casa do Senhor Que ele não estaria aqui pra ver E que era pra igreja cuidar de mim E ele faleceu E eu estou aqui louvando ao Senhor na casa dele Mas o ano mesmo em que eu entendi Que era um chamado da parte do Senhor na minha vida Que era algo muito maior do que cantar Mas era algo que o Senhor, ele queria ser mais do que Só aquele a quem eu buscava na igreja Era pra mim ter um encontro real com Ele Pra mim viver de um relacionamento diário e vivo com Ele Foi no ano de 2017 Antes eu já cantava na igreja Fazia parte do Ministério de Louvor Mas foi em 2017 que eu entendi O verdadeiro chamado, né? Que é pra nós sermos filhos do Senhor E que é pra andar com Ele E a partir daí tudo mudou Agora eu não canto mais coisas que eu ouço Eu canto coisas que eu vivo Das minhas experiências com o Senhor Uau! Amém! Que história linda, né? Amém! Então, você saber a sua identidade de filho Saber que realmente o Senhor te criou pra isso, né? Pra você estar louvando o nome dEle Isso realmente é uma bênção E ela é tão nova, né? Tão jovem Quantos anos que você tem, Damaris? Agora eu tenho 18 18 anos! Olha que bênção, né? Então, queria saber, né? Nessa caminhada sua e ao longo dos 18 anos Se você tem alguma experiência Enquanto você louvava em alguma administração Se tem algum testemunho, né? Pra estar encorajando também os nossos jovens Talvez como que você começou no início Como é que foi tudo? A experiência, a gente tem muitas, né? Mas as mais marcantes também são Tem muitas especiais Mas antes de eu ter essa liberdade, né? De cantar e de não ter vergonha Eu era muito tímida, eu não conseguia cantar Não falava nada Eu pegava o microfone Cumprimentava os irmãos Pais do Senhor Cantava e entregava com muita timidez Mas à medida que a gente vai caminhando A gente vai perdendo a vergonha E quando a gente entende, né? O nosso propósito Que o Senhor, Ele quer nos usar com aquilo que Ele nos deu E uma coisa que me marcou muito Foi entender que aquilo que o Senhor me deu Vai ser cobrado de mim depois E uau, aquilo me deu tanto medo Meu Deus, o Senhor investiu algo em mim E como eu tenho usado isso, né? Pra glória do Teu nome Então, a partir desse momento Eu entendi que eu precisava dar o meu melhor, né? E entregar tudo de mim pra Ele Nossa, você falou uma coisa muito interessante E algo que eu creio que muitos de nós vivemos Principalmente quando a gente é mais novo A gente sente um pouco incapaz, inseguro e tímido Então, eu queria que você falasse um pouquinho Como você lidou com a sua timidez Enfrentar a timidez Pra estar ministrando E a gente sabe que a gente não tá ali falando de nós Então, como que foi essa questão da timidez pra você? Então, foi superada, graças a Deus Eu tenho um pai na fé, que é o Samuel Lá da igreja Ele era meu professor de escola dominical E meu líder no Ministério de Louvor E ele sempre me incentivou Ele sempre falou Damaris, você não precisa preparar pra ministração Você já tem que andar preparado Porque é no momento que o Espírito Santo tocar no seu coração E você vai falar aquilo que ele colocar no seu coração E ele me colocava nos cultos Pra cumprimentar os irmãos Pra falar alguma coisa Tinha dias que eu falava tanta bobagem E eu não conseguia falar às vezes E tremia demais da conta Mas assim, foi tendo essa prática, né? E treinando em casa Falando sozinha Pra gente conseguir, né? Essa parte da timidez Que a parte da graça Do conhecimento do Senhor Jesus É só com oração Leitura da palavra Mas essa parte da timidez tem que ter, né? É, a gente realmente tem que fazer a nossa parte Nem que seja um passinho de cada vez Nem que seja pequeno, né? Como você falou Talvez vai ser um cumprimento com a paz do Senhor Talvez vai ser uma palavra curtinha Vai ser só ler um versículo, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte Porque o Senhor sempre faz a dele Amém Então, queria saber, né? Já que nós estamos falando de louvor E hoje nós temos tantas canções, né? Nós temos canções atuais Temos canções antigas, maravilhosas E eu queria saber Assim, se você fosse escolher uma música A música da sua vida Qual seria a sua música preferida? A melhor coisa Doze Reis de Palma Ai, linda Então, canta um pedacinho pra gente Amém De tantas coisas Que andei fazendo De quase todas Me arrependi Mas ouvi uma Especial Foi a mais certa Que escolhi A melhor coisa Que eu já fiz Em toda a minha vida Salvou-me por um triz Em aceitar Jesus Em aceitar Jesus Sinceramente Foi A melhor coisa Que eu já fiz Coisas erradas Que andei fazendo Na condição De pecador Mas quando achei-me Desfalecendo Desfalecendo Tomei a decisão Que me salvou Que me salvou A melhor coisa Que eu já fiz Em toda a minha vida Em toda a minha vida Salvo-me por um triz Em aceitar Jesus Sinceramente Foi a melhor coisa Que eu já fiz Que eu já fiz Amém 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 Glória a Deus Amém Glória a Deus Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Daniel Quero agradecer vocês Por estarem aqui com a gente E compartilhar A sua história Eu tenho certeza Que vai inspirar Muita gente Em casa Vai encorajar Amém Muitos jovens Então Como a Dambres Acabou de cantar Nós realmente Fizemos a melhor escolha Com certeza A melhor coisa Na nossa vida É servir o Senhor E se você ainda não serve Você precisa conhecer Esse Jesus Amém Nós estamos aqui É por causa dele É para falar dele Então continue com a gente Não perca O que nós temos aí Porque nós temos Muita coisa legal Hoje eu quero ler Um texto com você Que vai Trazer um alerta Para nós Talvez nós Preocupamos Somente em pedir Ao Senhor Mas às vezes Nós não paramos Para agradecê-lo Ou às vezes Nós não paramos Para ver O que o Senhor Já fez por nós Olha que texto Maravilhoso Quando o salmista Ele convida A Israel A louvar ao Senhor E agradecer ao Senhor Pelos feitos Que Deus fez Para com o seu povo Salmo de número Diz assim Tu seja o Senhor Nos envolvemos Nos envolvemos Nos envolvemos Com situações E Deus nos livrou E Deus nos guardou Deus nos trouxe O alento Ou nos trouxe O socorro Na hora certa E às vezes E às vezes nós Nós não paramos Para agradecer ao Senhor E aqui o salmista Está dizendo Ora diga a Israel O Senhor Ele livrou O seu povo Ele não deixou Com que eles Fossem engolidos Vivos Ele livrou Eles Livrou o povo De Israel De uma tormenta Quando as águas Vieram Sobre eles E o Senhor Deus os livrou O Senhor Deu livramento Ao coração deles A Bíblia vai dizer Que o Senhor Os livrou Dos dentes Das presas Dos inimigos De Israel E às vezes Nós passamos Por situações Que o Senhor Ele tem nos livrado Às vezes Nós nem percebemos O livramento Do Senhor Quando nós assustamos O Senhor Nos guardou O dia todo E às vezes Nós esquecemos Até de agradecer Ao Senhor Pelo dia Que Ele nos deu Pelos livramentos Que Ele nos deu O Senhor Dos exércitos Ele é o nosso socorro Ele é aquele Que nos faz vencer E eu quero dizer Para você Você que às vezes Está passando Por situações Difíceis Na sua vida O Senhor Jesus Ele é o seu socorro Bem presente Não importa a situação Que você esteja passando O Deus de Israel O nosso Deus Aquele a quem Nós servimos Ele está Em prontidão Para trazer Para você O alento Para trazer Para a sua alma A alegria Trazer para a sua alma O alívio De certas coisas A Bíblia vai dizer Que a nossa alma Escapou Como um pássaro Do laço Do passarinheiro O laço Quebrou-se E nós escapamos Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Talvez Nós não percebemos Mas o Senhor Ele tem nos tirado Da mão Daqueles que querem Nos destruir Ele nos coloca Ele nos coloca Em uma posição De renovo De uma posição Segura A Bíblia vai dizer Para nós Que Ele é a rocha Eterna E Ele firma Os nossos passos Sobre Ele A Bíblia diz Que Ele tirou-nos De um charco De lodo Tirou-nos Dos nossos pés Algo que estava Nos Levando para o abismo A Bíblia diz Que os nossos pés Estavam escorregando E de repente Ele nos pegou E nos colocou Sobre uma rocha firme E essa rocha É Jesus E eu quero apresentar Para você Jesus Jesus é muito bom E Ele pode fazer O melhor Para você Então deixa Ele trabalhar Na sua vida Deixa Ele ser o seu Senhor Mas não esqueça Agradeça a Ele Louva ao Senhor E diz o quanto Ele é bom E o quanto Ele tem te livrado Porque eu tenho certeza Que o dia passa E quando chega a noite Nós precisamos dizer Senhor muito obrigado Pelo dia que o Senhor me deu Deus te abençoe Que você possa sempre ter isso No seu coração Não esqueça Que a bênção do Senhor Seja sobre a sua vida Abundantemente